A noite sobre o nosso amor E agora só restou do amor Uma palavra Ade, Ade, Ade Ade, Ade Want it all, I won't leave a breadcrumb Bitch, what I thought I'd trade to Osaka Which part of Osaka are you going to? Osaka Station This is Orisa This is Orisa Is there something? Here is Regi, here we are in Osaka And our new crimp You can see it here up And there is a roof tour We'll show you And bye And there is Cool Here is the entrance Here is the entrance Here is the bar Here is the bar Here is the bar Here is the 2x Here is the 2x Alessio, Gianluca, I Eric Eric, what are you? Philip, Michael Guys, we'll see you Guys, we'll see you Let's go 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 Um misto aqui com uma coelhadora de Currie Soça. Currie Ketchup. Eles foram gegoogled? Eles falaram em Google, ele disse que era... Hugo, de 1 a 10, como é que foi? Eu acho que 6. Esse é não é o mais. 5 de 10. Eu também achei uma experiência muito legal. Eu não lembro, mas eu não sei. Mas você é 5 de 10. Ficou que você gostou de Currie Ketchup? 1... Alavilla, não é? 1 a 10, 5, mas a mesma coisa. Eu vou cozinhar com o fio mais. O que é o que é? 5 por 10. Experiência 10 por 10. É um Havirwax. É um Havirwax. Tá na vida de em Havirwax. É um Havirwax danza? É um Havirwax danza? Você sabe por quê? Por quê? Havirwax danza. É isso aí... É isso aí... Brúder... 10x, 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 10x... E o que você pode comprar? E o que eu posso comprar? É isso aí... R$129,00... 715... É isso aí... É isso aí... É isso aí... Não tem plan, não tem objetivo... Boa, o que é? Aqui é Regi... Estamos em Osaka... Same place... E hoje nós estamos fazendo uma Sightseeing-Tour... Nós estamos fazendo o Osaka Castle... E vamos nos Skybuilding... É... Nós estamos com a gente hoje... Nós estamos com muito tempo... Até mais! Nós temos agora o Osaka-Pas para 17€... So... Então, você pode comprar até 40 Atträções... Então... É isso aí... É... 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 Eu quero dizer... É... É... Eu quero dizer... É... 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 E aí, estamos no top of the mountain. Aqui no park. Não há nada. Filipe, Michael e Raúl, sim. O weather está ótimo. E eu vou dar um Sekt. Esse é o Kaiser. É uma show com o Affe. É uma show com o Affe. É uma show com o Affe. É muito bom, o Affe. É um Affe. Ele quer ir com seus amigos. É um Foto com a sua família. É um Foto com os nossos amigos. É um Foto. Nós temos um Sushi. Está no Rahm. É um O a simples princípio, que você pode ir lá para o seguinte. É um Foto com o alimento. Então, vamos agora. É um Foto. É um Foto para o Tua. É um Foto para o Tua. E um Foto para o Tua. Nós conseguimos um desconto, por isso não chegamos. Mas nós entramos no bairro, no bairro. Nós chegamos no bairro, no bairro. Nós estamos aqui na conferência. E agora está a View. E agora você pincelta com uma ótima luz. Aqui, nós estamos aqui no top of the mountain. E como encontramos a luz? Como encontramos a luz? Muito bem. 10 por 10. 10 por 10, amigo. Descubir 10. O dia e faz com a noite. E agora, todos. Para todos precisar de umklação. Para o prazo, Alegre. E a sua mulher tem uma Gugel de Verwirrung. E essa Gugel de Verwirrung? E ela tem um Gugel de Verwirrung. Ela tem um Gugel de Verwirrung. E então se chama Maxi. Ela tem um Gugel de Verwirrung. Tome, tome, tome. E como você está? E aí Maxi? E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Ei, eu vou Atlantra... E aí, eu vou andar com Abre... E aí... E aí... É, eu vou andar minha iterations! É! E aí? E aí? Ui... E aí? icher, selho! E aí, como você está? Ei, como você está? Ele tem dois espectadores, dois... Pilb, japan-reise MVP Brudor, eu acho que ele está... Eu acho que ele está... Você parece como Justin Bieber Eu acho que... Como Justin Bieber Olha, 5 no... Como ele parece como Justin Bieber, Brudor Esse é nosso amigo... Esse é todo o teu Tattoos Wow... Esos são incríveis... Oh meu Deus... Você já pagou a sua casa, né? Você viu? R$15.000, Brudor Oh meu Deus... Oh meu Deus... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... ... desagreado... ... Um... ... Um... E aí, antes de acabar com a dia, o dia de família e o dia de 7-11, é 3h no dia. O supermercado está no ar. Obrigado, Diga. Mano? Eu não sei o que ele. Mas, o Diga, o Diga. O Diga, o Diga. O Diga, o Diga. E ele ganha a peda, porque ninguém tem dinheiro. Diga, e o e-trito. Você conhece você? Você tem 200€ de nós. Foi tudo para nós. O que foi agora? Não sei o que. Oh! Ficou-me com o coração. Porque tudo isso é um pequeno pessoal. Ficou. 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 Lá e dois jovens de thailand eafrica. E nos convoloveram para comer. Eles nos convolveram para comer. Ficou. 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 Ficou, estou a ver. Ficou, vamos lá. Aqui é frango. É frango? Olha isso ali. E é braço. Ele é braço, bem. Como sabe? Nós temos... Nós temos que comer. Vamos lá. Vamos pegarmos um fluxo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.